Ele Acordou Ele Acordou Nada como um dia após o outro para estar Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã E seguindo seu caminho rumo ao céu Tenta fazer sua parte para sempre estar Em perfeita harmonia Com sua verdadeira face E brilhar, e brilhar Intensamente até que possa iluminar Toda escuridão, vitorioso Já não se preocupava mais em ser Um vencedor aos olhos dos outros Sabia que era mais difícil dominar a si próprio Pois tudo nos é dado, só nos falta a fé Pois tudo nos é dado, só nos falta a fé Pois tudo nos é dado, só nos falta a fé Pois tudo nos é dado, só nos falta a fé Pois tudo nos é dado, só nos falta a fé Dificultar tanto Se as coisas são tão simples Pra que querer Criar atalhos se existe um só caminho Existe um só caminho Pois tudo nos é dado Só nos falta fé Pois tudo nos é dado Só nos falta fé Pois tudo nos é dado Só nos falta fé A fé E tranquilamente ele fecha os olhos Sorrindo feliz E do alto de sua nobreza Senhor de si mesmo descansa Sua alma na sublime pureza de Sião Sua alma na sublime Na sublime pureza de Sião De Sião Descansa Sua alma na sublime pureza de Sião De Sião De Sião Pois tudo nos é dado Tudo nos é dado Só nos falta fé Tudo nos é dado Então nós estamos na sublime Dizemos o que o que o que o que o que o o que o 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 E aí